Olá, eu sou o narrador dessa história e me chamo José Fernandes. Sou o amigo de Jacinto, o protagonista dessa história. Eu tendo a entender o que faz um homem rico, nascido em Paris, trocar tudo pelo campo, no interior de Portugal. Bom, era isso que eu gostaria que vocês soubessem, que sou o narrador personagem dessa história, e o nome técnico que dão a isso é, eu como testemunha, tchau. Tchau.